Opa, legal os amigos aqui, contemplando o Certificado de Contribuição Super Minascap. Está aqui o Dair Rosa, que trabalha no setor de divulgações de propagandas. E também o locutor Ganzelo, o Ganzelaço da Rádio 104, aqui pertinho do carro, a FIT Toro Endurance. E foi um grande sucesso total, hein? Você adquire o Certificado de Contribuição Super Minascap, ajuda a Santa Casa de Alfenas e concorre a muitos prêmios. Está aí a alegria total dos amigos, aqui na porta da Bombonera e Ponto Doce, em Campo Belo, Minas Gerais. Só que já trouxeram o total de 19 prêmios, R$ 263 mil. Corra para você ser o próximo contemplado, está aí, ou ser o meu nosso Certificado de Contribuição Super Minascap. É sucesso total, é isso aí, pessoal. Obrigado a todos por estar aqui participando comigo com exclusividade, aqui direto do canal do Comandante. Comandante Miguel. Olha só, hein? Que vista bonita da cidade de Campo Belo, aqui acima. E aqui você vê a FIT Toro, aqui direta da Bombonera e Ponto Doce. Esse é o ponto da sorte, hein, pessoal? Obrigado, viu, amigos? E até o próximo vídeo, aqui direto, exclusivo, do Super Minascap da Bombonera e Ponto Doce. Valeu, tchau, tchau!